Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai utilizar essa latinha de milho como base do nosso vídeo de hoje. Comecei retirando essa partezinha cortante aqui de cima, tá? E amassando bem esse pedacinho que fica ali dentro pra não cortar a mão, tá bom? Ficou desse jeitinho aí, que vocês estão vendo. Depois, com a ajuda de uma tinta branca e uma esponjinha, eu fui cobrindo toda essa latinha, dei duas demões dessa tinta, tá? Lembrando que essa tinta que eu utilizo, ela não precisa de primer, então já é maravilhoso, gente, porque adere em diversas superfícies e ajuda a gente a economizar, né? Porque não tem que comprar primer também. Também pintei o fundo, tá bom? Pra ficar com um acabamento bem bacana. Aí esperei secar a primeira demão e dei a segunda demão. Depois eu peguei essas duas bolinhas de isopor minúsculas aqui que vocês estão vendo e nela mesmo já vem uma linhazinha, tá vendo? Eu peguei com a ajuda de dois estiletes e recortei ela nessa linhazinha, deixando elas pela metade. Aí ficaram duas bolinhas, no caso quatro pedacinhos, tá? Com a ajuda de uma esponjinha, eu pintei elas também aqui com uma tonalidade verde, mas você pode utilizar aí a cor da sua preferência. Gente, não tava dando certo, então eu precisei espetar alguma coisinha pra pintar, tá bom? Aí fui, aí deu certo, gente, aí foi. Depois eu peguei a mesma cor de tinta aqui, aquela tinta verde que eu estava utilizando e fui dando como se fosse um efeito degradê ali na minha latinha. Mas essa parte é opcional, você vai fazer aí da maneira que você preferir a parte da pintura, tá? Esses palitos que eu tô utilizando não são palitos de picolé, são abaixadores de língua. Eles são maiores e mais grossinhos, tá bom? Então, colei aqui em volta da lata pra fazer os pezinhos e as bolinhas, depois de seca, eu vim fazendo esse detalhezinho que vocês estão vendo aqui agora, com a ajuda da cola quente ou também pode ser a cola instantânea, tá? E vai ficar muito fofo, gente. Eu vou aguardar a secagem desse procedimento e vou trazer pra vocês o resultado final que ficou incrível. E olha aí esse resultado final, gente, que lindo que ficou! Um cachepô super simples, super fácil de fazer e super chique ao mesmo tempo, gente. Se você gostou, já senta o dedo no like e conta aqui nos comentários de onde você assistiu o vídeo de hoje, tá bom? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro, e gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, bem simples, gente, bem fácil. Então, compartilha aí com o máximo de pessoas que vocês puderem pra ajudar aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque todos os dias a gente traz dicas pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijão, até a próxima e não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. Um beijão, fiquem com Deus. Um beijão, fiquem com Deus.